Olá, bom dia pra você que nesta sexta-feira está aí trabalhando. A gente acabou tendo um compromisso aqui. Não deu pra gente desmarcar, embora tivéssemos insistido bastante. Tentamos procuracinar, mas não deu certo. Se a gente olhar um pouquinho pra frente aqui, não sei direito onde acaba a ilha. Tem mais alguém aqui que está super triste não ter trabalhado hoje. Está preocupada lá com o pessoal. É que ela gosta muito mesmo das clientes, do pessoal lá do salão. Né amor? Não, ela gosta mesmo, mas é que tem algumas coisas que... Tem algumas exceções que a gente tem que fazer, né? Então emendar uma sexta-feira desse jeito aqui... Faz parte da vida. Faz parte, né? A gente tem que de vez em quando fazer esse tipo de sacrifício.